Oi galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o nosso passeio de carnaval, vou mostrar um pouco da cidade que eu cresci, um pouquinho de tudo lá, vou mostrar a minha família, as nossas brincadeiras, nossa resenha, vou mostrar tudo para vocês, tá? Então vem com a gente, já deixe seu like, compartilha, curta e aproveite bastante o nosso vídeo, que vocês vão conhecer um pouquinho da minha história. Um beijão para vocês e vem para o vídeo! Música Essa nota é mais bonita! Música Aiii galera, é vídeo em! Pelo amor de Deus Muita sacanagem Muita sacanagem Mãe, vai lá Vai jogando de ladinho lá também Jogar de ladinho 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 Sogrão! Eee sogrão! Só se refrescando aí, né? É isso! Isso mesmo! Tirou onda! É a Marcia agora! É a Marcia agora! É a Marcia! É a Marcia! É a Marcia! Me dá o futebol mesmo! Ah, quem queria é futebol, né? Vamos ver futebol, futebol! Você tá aqui aditinho! Ah, olha! Messi! Mais uma então! Mais uma, muita pulsada! De novo! De novo! E aí, quem é? Vai! É o Dudu! 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 Qual é o símbolo do cobra? Na bela periódica, vai! Porco! Ah! Direito! Ah! Ah! É o símbolo do cobra! Céu! Olha lá! Molha! 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 Joga em mim! Calma aí! Vou encher a caixa! Tu bosta de falar isso! Vai! Puta! Puta merda! Vai! Molha! Agora é a grávida! Daqui a pouco! Daqui a pouco! Vai logo! Aí só eu! Só eu! Só eu! A grávida também tem que ir! Minha tia! Minha tia não! Minha mãe vai! É! Não tem internet, gente! Cara! Não é o planeta vermelho! Eu sei! Eu sei! Não! Não é! Não! Ah! É a grávida! Não! É a grávida! Eu fui e a grávida também vai! Grávida! Vai! É a grávida! É! Tá na vida também! Nego estourou 3 em mim! Quantos jovens a galinha bota por dia? 50! Vitória! 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 Não sei! Eu sei! Ah! Oh! Bibi! Eu vou errar! Fica falando 2 em 2! Então vai! Qual que era? 5? 4? É o primeiro! Tá certo! Não! É fino! É Marte! É Marte! Mas é Marte! Eu tava pensando em Marte vai! Que ótimo! É! Mas era mesmo! É! 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 Pergunta! Quantas mãos tem na mão? 5! 10! Para 60! Pera 60! A cara falou do Lula! Tá falando do Lula! Vai vai, vai! Vai minha mãe! Vai minha mãe! Agora é a minha amiga! Vai! Mas é expectadinha! Mas tem que ficar em cima! Bora! Bora pra rolar, bora! Pode ir! Ô, Dudu! Pode! Ó, vai Lema! Vai Lema! Tem a vaca bebe! A vaca bebe água! Valeu! Vai vai! É assim mesmo? É! Quem abriu o mar vermelho? Um, dois, três. Abraão. Não, olha. Vai. Não sei, tá abrindo o piquei, irmão. Vai, vai. Quantas de cada animal entra na arca? Um, dois, dois, de cada animal. Três, quatro. Vai, vai, vai. Casal, amor. Casal. Eu não ouvi a pergunta, tu é burro. Não, tá na arca. Quantas cores tem no arco-íris? Sete. Ah, garota. É, ela não... Não, só o sim. Eu sabia, amor. São sete cores. Bugou? Eu nunca esqueci isso. É 8811. Todo mundo sabe, gente. Até o David desbloquei meu celular. Ô, peraí, tá quente. Vai, vai, vai. Qual o nome da figura nórdica mitológica que usa o martelo como arco? Já pode estourar o meu. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Ai, puta de merda. Aqui, ó. Quando errar, não fala. Deixa passar. Cara, minha pode estourar. Foi ótimo. Eu já estudei. Cara, é resenha também. Eu tô. Eu tô, cara. Eu tô marqueta mesmo. Vai, vai. Não, por isso tu escolhe uma... É, vai não. Capital do México. Um, dois, três, quatro, quatro. Vamos, vamos. Estourou! A cidade do México. Aê. Já era, tá bom. Vai. Também não. O nome da primeira mulher que existiu. Sim. É, mas já existiu. Ah, moleque! O que é que eu vou passar vergonha mais? Dudu, pelo amor de Deus, hein? Amigo. Mata, nem tomar resenha que dá depois. O nome da cidade onde viviam os personagens dos Ossimpsons. Cinco, quatro, três, quatro, dois, cinco. Cidade. Vai, estourou. Acabou. Vai próximo, vai próximo. Próximo, próximo. Cidade, a mesma coisa. Cidade. Os Ossimpsons. Os Ossimpsons. Estourou. Ai. Vai, já foi, já foi. Vai outra, próxima. É ele agora. Não. Errou. Quais as únicas aves que são capazes de voar para trás? Me já for. Me já for. Que merda, hein? Acertou. Paleontologia é o estudo doce? O quê? Vai de novo. Paleontologia é o estudo doce? Rapalha. Rapalha. Ei. Rapalha? Fio, que molha. Ai, não. Não pode molhar. O que é que é? Vai, vai só. Vai lá para a piscina. Paleontologia é o estudo doce? Vale? Não. Molhou. Molhou. Respondeu errado, molhou. Ah, eu sei. Vamos olhar. Ô Bruno, vamos olhar. Não. Não. Vai, Neri. Vai, vai. Vai outra. Vai outra. Para de chamar os outros. Ô Vianne, você não sentou ainda, vai? Não, Vianne. Vianne. Eu queria aparecer, ó. A Vianne já for. Não. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco. Pacete. 4, 3, 2, 1 Iraque, Irã Como o Irã é chamado A Vianne A Vianne quer beber Israel Não, mole Como o Irã era chamado Ela sabe agora 5, 4, 3, 2, 1 É o outro, você vai tentar para responder É, vai Vianne Como o Irã era chamado Iraque Você falou errado a resposta para mim Eu fui na tua Ele vai te induzir ao erro Ao infinito e além Caraca Desenho também é cultura Desenho também é você Ele é muito rápido Capital do Japão O que é que sobra? 5, 4, 3, 2, 1 Vai Eu não Vai, tia, vai Vai, vai Vai, vai Ah, Mônica atrapalhando Ô, Mônica Peraí, peraí, peraí Não sobe Não sobe Não sobe Não sobe Vai ter que aprender Vai lá Vai lá Vai, vai Olha toda hora que ela vai Nego senta Ah, gente Não, Daiane aí não Daiane aí não Pula aí Pula aí Pula Errou Não, ninguém acertou Você pula e faz a outra É, vem lá É, vem lá É, vem lá É, vem lá Tchau 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 Gente, olha ali o samba Que a gente vai ter que fazer Botação de quem samba mais É Vocês também são Tô bala Tchau 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 Te chamou pro problema Olha só Ele é versátil Ele é versátil Tchau 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 L với T impacte Tchau Tchau É direita A Raquel Tchau Tchau JUDGE Tchau 妳ja Tchau Tchau Tem que votar. Seis a cinco, seis para o Marcos. Seis a seis! Não desempare! Seis a seis, Aril! Aril! Que pressão, Aril! Aril, soca! Aril, soca! Olha o vídeo! Ele já falou! Olha o vídeo antes! Não! Não, não, não! Tem que votar! Tem que votar! Tem que votar! A mãe! A mãe! Ah, marido! Volta a mãe da Lucia! A Suscena! Ah, é! Ah, a Suscena já botou em tudo! Ah, obrigada, Suscena! Agora, minha mãe é... Traíra, voltou na mãe! É, voltou pra ela a Tia Lucia e a minha mãe! Cadê a Tia Lucia e a minha mãe, gente? Mas elas não viram, só a minha mãe que viram! Olha lá, a Bione, pai! Eu não vou errar pra ninguém! Se errar a gente joga no coração e só vai em pó, tá gravado isso! Bora, coisa preta! Ó, primeira pergunta, hein? O que é, o que é? Cai em pé, corre deitado! Vai, vai! Próximo! Próximo! Vai, 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 vai! Quando é que o nariz do Pinóquio cresce? Hã? Cinco! Quatro! Quando é que o nariz do Pinóquio cresce? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Ele quer tomar banho! Vai, vai! Primeira... Mesa pergunta, peraí! É a mesma! Leva o balde, tia! Isso! Vem pra cá e tal! Quero ir filmando, porque eu acho que tô meio torto! A gente vai trocando, a gente vai trocando! É a mesma pergunta! É! Quando é que o nariz do Pinóquio cresce? Quando ele mente! Ah, acertou! Fala, mãe! Eu acertei! Eu acho que ela não conhece a história, não! Mora, não me molhar não, cacete! Eu ia sair vinte, caramba! Eu ia sair vinte! Eu acertei! Fizeram isso comigo, tá? Vamos lá, vamos de novo! Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Aí, ó! Sai, mãe! Boa, boa! Boa, boa! Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Tu não vai não, velho! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Bruno, ó! O Bruninho vai! Aquele dia ele sentava, viu? Eu sei! Não, a minha me sabotaram! Se deixar cair, fica amarelo! Eu sei! É branco, se deixar cair, fica amarelo! Eu sei! Ah! Isso mesmo! Vai, Marquê! Vai, Marquê! Ó, essa não valeu não, porque a minha trocaram, porque era fácil de sabotar, tá? O Bruno foi molezinho, o Cacau! Porra! Vai! Tá tudo muito fácil! Não manda! Não manda! Você tá passando! Não manda! Não manda! Não manda! Não manda! Não manda! Porra! Daiane, você também! Eu falo a pergunta! Tem um ano! 366! Depende do dia! Morra! Depende do ano! Vai! 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 De família você entende! De família você entende! De família você entende! Vai, Bruno! Vai! 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 Difícil! Qual é o animal que anda com a perna na cabeça? 5, 4, 3, 2, 1... Molha! Só com cacau! Porra! Porra! O que é que sabe todas as palavras mas nunca diz uma palavra? Eu sei! 5, 4, 3, 2, 1... Olha lá! Isso aí! Minha mãe já chutou lá! Molha! Molha! Porque a minha mãe falou de lau! Vai eu! Dicionário! Vai eu! Dicionário! A minha mãe com o maior bocão lá de dicionário! Essa é fácil! Pera aí! Tá gravando! Vai! Essa aqui eu faço! Vai fazer igual a Maria no Big Brother com o balde! Onde fica Atenas? Ai, Márcio! Tudo acertado! Grécia! Cala a boca! Molha ele! Na outra pergunta! Cala a boca! Não! Ele falou porra nenhuma! Foi você! Vai! Vai! Faz outra! Faz outra! Qual idioma falado na Austrália? É... O chinês! Outra pra que a gente quer molhar ela! Vamos lá! A gente quer molhar ela! A gente quer molhar ela! Vai! Vai! Ela é dona do canal! Ela vai ficar até molhar! Essa aqui também é fácil! Essa vai pro canal! O que significa... Pera aí! Itimalia! É Itimalia! É Itimalia! Molha! É isso! É meu nome! É meu nome! É meu nome! Itimalia! As duas maiores torcidas de futebol do Brasil! Flamengo e Brasil! Corinthians e Flamengo! É você! Flamengo! 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 Flamengo e os caras! Flamengo e os caras! Flamengo! 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 Há! Ela foi uma cachoeira! Não é? Eu lembro da minha infância aqui! momentos maravilhosos que eu passei aqui com os meus primos, meus irmãos e fazia parte até do quintal. Já foi uma cachoeira muito cheia. Era lindo isso aqui. Era lindo isso aqui.